Olá, como vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, meu nome é Paula Guimarães, sou terapeuta corporal. Vamos fazer uma live hoje falando sobre as limitações que as dores causam na nossa vida, né? Então, por exemplo, deixar de fazer uma atividade física por causa de uma limitação, de uma dor no joelho, de uma dor na coluna, quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas por dores, né? Então, atividade física, não consegue mais caminhar, não consegue, às vezes, abaixar para amarrar um sapato, um tênis, calçar uma sandália, né? Todas essas limitações da nossa vida diária, elas acabam interferindo também no nosso humor, né? Porque você deixa de viver certas situações por causa das limitações, né? Quando a gente caminha, por exemplo, a gente libera muita endorfina no corpo, né? Endorfina é uma substância que faz a gente ficar bem, de bem com a vida. É também uma substância analgésica, né? Que vem, por isso que tem esse nome, endorfina, né? Que é semelhante à morfina. É endógena, endógena é dentro do corpo. É uma substância analgésica, como a morfina, que nosso corpo produz. Então, quando a gente faz uma caminhada, a gente produz muita endorfina. Quando a gente corre, a gente produz muita endorfina. Quando a gente faz exercício, a gente produz endorfina. E tudo isso deixa a gente de bom humor, deixa a gente mais em paz, de bem com a vida, né? Sentindo neurotransmissores no nosso cérebro. O que é um neurotransmissor? Tem a célula do sistema nervoso, que é um neurônio. Ela tem a parte dela toda aqui grande, né? E aí ela tem um rabinho assim. Essa célula, ela vai encontrar com outra célula, outro neurônio. Todo o sistema nervoso é assim. E aqui tá o núcleo e aqui tem várias ramificações. O neurônio, ele parece uma estrela, né? A parte dele, da célula. Quando ele vai se comunicar com outra célula, tem um vão aqui, tem um espaço, um túnel entre os dois. O que faz essa comunicação acontecer aqui, nesse estímulo elétrico e químico, é o neurotransmissor, tá? Então, o neurotinêvo, né? Então, é aquele que leva essa, transmite essa mensagem desta célula, deste neurônio, pra este. Então, quando eu falo assim, neurotransmissor no cérebro, que então... Então, a gente tem acetilcolina, serotonina, todos são neurotransmissores. São substâncias químicas dentro do nosso corpo que fazem essa comunicação do sistema nervoso entre um neurônio e outro. Se a gente não tem o neurotransmissor, ele não é liberado nessa transferência de estímulo de um neurônio pro outro, O que que acontece? A gente perde essa comunicação do sistema nervoso, tá? Então, neurotransmissores muito importantes são liberados e hormônios também durante a atividade física, tá? Por exemplo, a testosterona. Quando a gente faz atividade física, a gente libera testosterona, a gente produz testosterona, que vem lá do colesterol, a testosterona, né? Então, tem que ter um pouco de colesterol pra produzir a testosterona. E a testosterona é um hormônio que faz a gente ter mais iniciativa pra atividade, né? E também é um hormônio que regula a nossa vida sexual, nossos órgãos sexuais, a nossa libido, nosso estar no mundo, nosso envolvimento com o mundo, tá? Precisa de testosterona também. Então, são muitos os malefícios de não poder fazer uma atividade física, digamos assim, né? De não poder, de ser limitado porque tem uma dor. Então, a gente não consegue fazer uma atividade, seja ela qual for, uma caminhada, uma corrida, alguma coisa que você fazia com frequência, desde um movimento mesmo em casa, né? De se mexer, de arrumar as coisas, de cozinhar, de se movimentar, se locomover, né? Então, hoje a gente vai chamar uma convidada que vai participar da nossa live. Sempre de quarta-feira a gente tenta fazer uma live de mentoria, que é a gente poder convidar alguém, conversar com essa pessoa, ver quais são as queixas. E isso vai ajudar você também a se identificar com algumas coisas ali, aprender, né? Como se melhorar, como tratar outra pessoa que você tem que tratar, tá bom? Então, a gente vai ter uma convidada que também tem dores e que tá mais limitada com relação ao movimento, ao corpo. E aí a gente pode conversar um pouco disso, né? Porque a gente quando aprende, vê outra situação semelhante a que a gente passa, ou que alguém tá passando, a gente aprende muito, tá? Se você tiver alguém que tá com dor na sua família, dor na coluna, dor lombar, dor cervical, ou dor em articulação, que limita o movimento, tá? Você pode enviar essa live pra essa pessoa, tá bom? Que assim, você me ajuda nesse trabalho de a gente ir melhorando a qualidade de vida, né? O estar vivo com qualidade. Hoje em dia, a gente vive muito mais tempo. Antigamente, a longevidade era muito curta, né? A gente tem vários ganhos através da medicina, vários ganhos através do autocuidado, que é ganhos em anos, em anos mesmo. No Brasil mesmo, o lugar que mais se vive é no sul do país, no Rio Grande do Sul. Tem uma cidade que é o berço da maçã. Eles plantam maçã. E lá é a cidade mais longeva do Brasil, né? Chama... Agora, me faltou o nome. Se vocês lembrarem aí do nome, mas é muito interessante. Porque as pessoas plantam maçã e elas usam muito um chá de maçã. Elas põem a maçã no fogão ali, deixa cozinhando e vai tomando aquele chá quente. Agora deve estar gelado lá no sul, né? Aqui em São Paulo tá gelado. E a maçã, ela é muito antioxidante, tá? E antioxidante é aquela substância que a gente ingere que tem tanta vitamina que ela consegue eliminar os radicais livres, que são substâncias que vão fazendo mal pra nossa... Aqui entrou a Marta, eu vou chamar a Marta e a gente continua esse assunto dos antioxidantes. Vamos ver aqui, Marta, aceita a nossa solicitação aí. Tá? Tá bom, vou lá. Olá. Marta, tá me ouvindo? Parou um pouquinho a internet dela. Oi, Marta. Ela aparece aqui, mas não tá me ouvindo. Bom, vamos tentar chamar de novo a Marta. Então, isso que eu tava falando do antioxidante é... É muito importante nesse aspecto, sabe? Da gente combater os radicais livres, que são moléculas que acabam fazendo mal pro nosso corpo. A Marta tá avisando que a internet tá muito ruim. Vamos tentar mais uma vez? Senão eu vou abrir pra vocês, pra vocês conversarem comigo, tá bom? Vamos tentar chamar a Marta e aí, se não der certo, vocês vão conversar comigo. Porque a internet dela tá ruim. Onde será que ela tá? Qual cidade que é? Não sei. Tá? Conseguiu chamar? Vamos chamar a Marta. É, não tá dando. Então tá, vamos deixar então sem a Marta. Vou cancelar aqui. Quem quiser participar, pode falar aqui que tá querendo participar. Vamos então ver aqui uma solicitação de uma pessoa querendo participar. Vamos ver se entra. Tá. Olá. Hoje tá difícil a internet, gente. Quando fica assim muito nublada, a internet fica um pouco complicada. Se vocês quiserem participar, manda aqui uma mensagem. Quero participar aí, a gente te convida. Tentamos duas pessoas e não entrou, tá bom? Então vamos lá. Continuando sobre a maçã. Essa cidade, no sul, eles tomam muito chá de maçã. A maçã tem muito antioxidante. Tem um ditado em inglês que fala assim, One apple a day, keep the doctor away. Que rima, né? É engraçado. É Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Adriel. É isso mesmo. É a cidade mais longeva do país. Eles plantam maçã, tomam chá de maçã o dia todo. Faz muita coisa com maçã. E esse ditado em inglês é assim, Uma maçã ao dia, você mantém o médico longe. Traduzindo assim, de uma forma liga. Que é One apple a day, keep the doctor away. Rima, né? Então, a maçã, ela é muito rica em antioxidante. Lá no Japão, tem na ilha de Okinawa, Que é o sul do Japão. O Japão é formado por várias ilhas. Uma pertinho da outra. A ilha bem do sul chama Okinawa. E lá planta aquele melão de São Caetano. Que é tipo um pepino, Cheio de carocinhos assim. Dentro ele tem muita semente. Ele é bem amargo. E é o lugar que mais se vive também. Um dos lugares que mais se vive no mundo. É lá em um lugar na França. Que é mais longe. Então, fala que o O melão de São Caetano, Que lá no Japão tem vários nomes. Chama Nigagori. E a maçã também. Tem uma coisa que A gente tem dentro da célula. Tem o cromossomo. O cromossomo, ele tem um rabinho. Que chama telômero. Sabe? Então, quando a gente estudou lá o DNA. Cada célula nossa tem nosso DNA. Como se fosse nossa assinatura. Ninguém tem igual esse DNA. Então, um não é igual ao outro. Todo cromossomo, ele tem um rabinho. Esse rabinho chama telômero. Quanto mais comprido é esse rabinho, Mais a gente vive. Se o seu telômero está encurtado, Logo, a gente perde a vida. Porque ali está a nossa característica de vida. Isso é sem ciência. Então, a maçã, o Nigagori, Eles aumentam o telômero. A banana. A banana também aumenta o telômero. Então, a banana, você tem que comer a banana Quando ela está já com a casca quase... Parece que está podre, mas não está. Quando ela está muito madura, a casca já está escura. Quanto mais escura... Isso é pesquisa de um médico japonês, não é? Quanto mais escura está a casca da banana, Maior a quantidade de telômero Que você vai produzir, vai aumentar seu telômero, tá? Então, você pode fazer aquela banana da terra, Você pode fazer ela assada, Ela cozida, que é uma banana grande, né? Você pode fazer a banana mesmo, amassada, Banana prata, banana ouro. A gente tem milhares de espécies de banana, né? Pode fazer amassada com um pouquinho de canela, Deixa ela ficar bem madura, Pode dar uma cozidinha nela também Para fazer ela cozida Ou mesmo no forminho assada, fica muito bom. E a banana também aumenta o telômero, tá? Então, essas coisas, ó. Milão de São Caetano, que a gente chama de migagore, Lá no Japão, goia, tem vários nomes. A maçã e a banana, tá? Para aumentar o telômero, aumenta a nossa vida. Nossa vida, nossa vida. O que é a nossa vida? É a nossa energia vital, tá? Então, como essas coisas, isso vai ajudar muito. E eu estava falando dessa limitação que acontece Por falta de poder fazer uma atividade por dor. Então, assim, quanta dor a gente tem que chega a alimentar a gente, né? De viver, de viver de uma forma prazerosa, De viver de uma forma tranquila, né? Quando a gente está com dor, nosso pH fica mais ácido do sangue, né? Então, a gente também fica com o humor mais ácido. Às vezes, a gente fica mais difícil de lidar, de conviver com outras pessoas, Porque a gente fica ácido, né? E o pH mesmo do sangue tá ácido. E o nosso humor fica ácido também. Então, a gente começa a tratar mal as pessoas que estão por perto, né? Ficar sem paciência, ficar irritado, ficar bravo. E a medicação também, o anti-inflamatório, o analgésico. O simples analgésico, né? Já que tem como base, por exemplo, o paracetamol. É o analgésico mais simples que tem. Eles já afetam o fígado. E o fígado é o órgão que rege o nosso humor. Se a gente está com o fígado mais irritado, mais sobrecarregado, Nós vamos ter mau humor, nós vamos ter irritação. Nós vamos facilmente acessar a raiva, tá? Então, por exemplo, Tem aqui uma solicitação. Vamos ver aqui. De participação. Vamos ver se ela vai aceitar. Oi! Oi! Hoje eu consegui dar um pouquinho. Hoje tá acabando, né? Não, vamos conversar um pouco. Eu tentei já duas pessoas, não consegui aqui. Que hoje a internet tá meio ruim, parece, o tempo. Ah, sim. Leda, onde você tá? Qual cidade? Itabira, em Minas. Minas Gerais. Há duas horas de BH. Na estrada que vai pro Espírito Santo, Mais ou menos por ali. Há duas horas de BH. Hoje não, hoje tá quentinho, aí. Tá, aqui já chegou um frio, bastante frio. É. Me fala, me fala das suas dores, se quer perguntar alguma coisa, alguma coisa que eu posso te ajudar. Travou de novo aqui a Leda. E a gente tá tentando, tentando aqui, mas tá difícil a internet hoje. Às vezes, quando o tempo, assim, fica muito chovendo. São Paulo tá chovendo, muito frio. Talvez isso interfere, né? E aí a gente não consegue falar com outra pessoa. Então, tá. Então, vamos continuar falando sobre a raiva e o fígado. quando a gente tá com dor, a gente fica muito amargo. Vamos tentar aqui. Mais uma vez. Eu parei de ouvir você. É, aqui deu uma chavada. Cara. Nossa, tô com o olho meio inchado. Acho que eu comi alguma coisa. Um mingau de aveia à noite, pôs queijo, qualquer coisa, assim. Tô com o rosto inchado. Aham. Tá. Mas as dores são mais... A pior é isso. E a lombar sempre. Eu tenho hernia, eu tenho protusão, eu tenho hernia, eu tenho... Tem um lugar que, na minha coluna, que não tem nem um fio, assim, de cartilagem, sabe? E ela foi ficando uma reta também. Jogando a bunda pra trás, assim. Então, é muita dor. Peraí, deixa eu anotar aqui. Mas você já fez exame? Já. Eu faço acompanhamento, eu tomo medicamento pra osteoporose há muitos anos, né? Já quebrei costela. Tem várias fraturas, corpo todo. Mas o... Mas o que que tem que fazer? Já fiz... É... O médico até pediu. É o quadril. Aqui no alto do quadril. E eu tô andando, tô mancando, sabe? Ontem eu fiquei de tênis, melhorou um pouco também. Agora, as duas horas, eu tenho sessão com a fisioterapeuta individual, assim. Que ela é mais de olhar tudo, né? Eu faço isso uma vez por semana. Tô fazendo agora por semana. Ela mora em BH e vem aqui dois dias, sabe? Mas ela já conhece a minha coluna há muitos anos. Então, eu faço uma individual com ela. Aí sai bem aliviada. Faz ventosa, faz um tanto de coisa. Tá. Então, vamos ver certinho. Qual quadril que é? Esquerdo. Quadril esquerdo. Tá no glúteo a dor ou tá na parte do osso? Também dá no glúteo. O osso não tá tanto. E tem um estreitamento... Eu vou só pegar o pedido do médico pra fisioterapia aqui, que talvez você entenda melhor. Boa noite, Ana. Eu acho que não precisa mais que eu localizar a dor que eu te passar. Sei. Mas esse negócio de trocão, a terné, bursite trocantérica. E tem um estreitamento, que eu não sei explicar direito. E tem negócio de glúteo também, inflamação no glúteo. Mas não tô achando que rápido assim, não tô achando. Eu tava lavando roupa e eu lembrei. Falei assim, nossa, deixou correr ali. Tá, mas tá pra gente... O glúteo esquerdo, né? O quadril esquerdo. Então, se a gente pegar o... Pegar o fingerioca, que é o método, né? Se você pegar a sua mão, a mão direita, vai pegar a sua mão direita. Porque o Instagram, ele muda. Então, o lado esquerdo da mão direita. Você vai pegar o lado de cá. Tá? O lado da... O lado da dor. Eles estão bem doloridos. Dois polegas. Vai ser bem no seu dedão. Aqui, que vai ser o quadril. Aqui, ó. Tem que ver, ó. Primeiro da mão direita. Essa região, que é o quadril. E pega o glúteo também, tá? Do polegar. Esse vai ser... Essa é a mão direita. Talvez você tá olhando daí, parece que é a esquerda, mas ela é... Não, mas eu tô com a minha mão direita aqui, atenta. Então, vai ser nessa região que você vai procurar um ponto aqui, ó. E pressionar. O ponto de dor. Então, você vai ficar pressionando esse ponto pra esse quadril do lado direito. Não, do lado esquerdo. Seu quadril esquerdo na mão direita, vai ser aqui. Tá? Tá. Então, aí você pressiona, acha o ponto de dor. Fica nele umas 30 vezes pressionando, tá? Que é pro seu quadril esquerdo. Aí você troca de mão. Você vai na mão esquerda. Tá. E aí você vai na região do dedinho. Vai pegar dois dedinhos. Um vai ser em cima, perto dessa articulação aqui. Essa articulação, ela é o quadril. Tá? Tá. Onde o dedinho encontra com a mão. Então, aqui do lado dela, do lado de fora, você vai aplicar aqui. E a outra, que é outro método, outro método pro quadril, vai ser aqui embaixo. Nessa lateral aqui. Tá? Tá. Tô procurando até a caneta. Mas eu acho que eu não esqueço, não. Eu tava apertando os dois polegares, mas eu não tinha olhado no detalhe. É que esse polegar vai se referir ao quadril da esquerda. Vai ser esquerda. Entendi que é com a mão virada. É, você põe a mão assim. Tá? Tá. Então, você vai usando esses pontos. O quanto você vai tratando. E aí você tenta olhar se é uma inflamação. Você falou que tem inflamação no glúteo. É muito comum, por exemplo, uma tendinite. Tem tendinite e bucite. E eu tenho intestino muito preso, mas já melhorou muito esses dias. Esses dias eu tô conseguindo banheiro de manhã, sabe? Ontem eu fiz a aula da coluna. Eu não tinha visto as aulas do workshop, a primeira. Eu peguei só uma, eu acho, por causa do horário no dia. Mas agora que eu achei, eu fiz a cervical toda ontem. E fiz aqueles exercícios da artrose. Tô fazendo todo dia também, né? E à noite eu massageei o dedão. Aqui passei creme, sabe? Foi muito bom. E a coluna tá toda dando estalinha, assim. Tá toda solta, sabe? Sabe a cervical, sabe? Ah, que legal. Melhorou. É, que legal. Então, aí você vai fazer o seguinte. O intestino influencia muito, né? Aqui no Instagram e no YouTube tem uma receita minha do suco de linhaça. Pra soltar o intestino. Bate a linhaça com agar-agar e mamão. Então, ele passa limpando a linhaça. Ela tem uma coisa chamada mucilagem, né? Que ela faz. Sim. Ela passa limpando a parede do intestino. A parede do intestino é cheia de microvilosidades, assim. Então, a linhaça passa, ela faz uma... Como se fosse uma bucha, né? E ela limpa. E as fibras também. Então, você olha as minutinhas da linhaça com o intestino. Faz esse suco que vai ajudar pra não prender. Prende o intestino, dói mais. E tem um ponto na mão que ele é muito anti-inflamatório. Então, se você tem bursite, se você tem tendinite, qualquer lugar do corpo que seja, qualquer ite que a gente tenha, ite significa inflamação. Então, pra qualquer ite, você vai usar o ponto do intestino. Marcando minha mão aqui. Aqui, né? Ah, o IG4, que você ensinou outro dia, né? IG4. Muito bem. Nossa. Eu tava com dor de cabeça outro dia. Fiz bastante. Melhorou? E pra tudo, né? Melhorou. Quando eu vi, assim, eu tava no computador. Eu sou revisora de livro também, né? Fazendo revisão de texto no computador. E eu falei, gente, a dor de cabeça sumiu mesmo. Que beleza. Impressionante. Muito bom. É a medida da suba-falange aqui, ó. Então, eu vou ensinar aqui. Você já sabe, mas eu vou ensinar pra quem tá aprendendo aqui, assistindo a live. Quem vai assistir, ó. Tá. Dois dedos por dentro. Embaixo e... Ah, tá. A suba-falange e pressiona. Pressiona nas duas mãos. Você vai encontrar um ponto de dor no vão entre esses ossinhos aqui que formam os dedos, né? Que são os metafatos. Ah, eu fiz, mas a parte de baixo, eu acho que eu não olhei mesmo muito, não. Não, mas tudo bem. Você coloca aqui. Mas aí vai fazer mais certinho. Aprende a fazer mais certinho, né? Aqui. Massageia por dentro também, né? Por dentro também. Aqui, ó. O outro dedo tá aqui. Então, faz duas mãos, umas 30 vezes. Esse ponto também, ele serve pra o movimento peristáltico, pra melhorar o intestino também, tá? E é um ponto que foi o que eu comecei a falar aqui no começo da live, de liberar endorfina. Que quando a gente faz atividade física, a gente libera endorfina, né? Que é uma substância muito boa. Tem vários tipos de endorfina, não é uma só. E ela é muito liberada na atividade física. E às vezes a alimentação da dor, né, Leda? Deixa a gente sem fazer atividade física. Sem poder caminhar, né? Sem poder caminhar. Sem poder fazer várias coisas, né? Fica mais distrito. Eu acho que também eu tenho que prender a parar na hora que eu estiver sentindo dor. Que eu não estiver aguentando. Tipo assim, tô fazendo almoço. Você desligar o fogão e deitar um pouquinho. Porque quando eu faço dois minutos que eu deitar, já melhora, né? Não insistir. Isso. Não insiste. Tá com dor, tem que parar. Por exemplo, mesmo numa atividade física. E aqui tem muita escada também, sabe? Eu passo mais pela rampa. Mas a Itabira é muito cheia de morro. É mineração, né? E a minha casa tem escada na frente e no fundo. Então, assim... A máquina de lavar fica lá embaixo. Então, assim, né? Mas eu tô subindo assim. Subindo com a perna boa e puxando a outra, sabe? Mais devagar. Diminuir a velocidade do passo, né? Outra coisa que eu não... Oi. Aí que é a terra do poeta, não é? É, do Carlos Drummond. Bom, agora eu sei. A casa dele é no mesmo bairro que eu moro. Ai, que beleza. Muito bom. Eu fiz o mestrado na obra dele. Então, é muito bom. Ah, é? Você fez? É. É. Muito bom. Fiz em estudos literários, na UFMG. Olha, pessoal. Então, depois manda pra mim sua tese de mestrado. Deve ser boa. Eu dou uma linda nela. Olha, mas voltando lá ao assunto. Então, tá com dor, para. Às vezes a gente exagera. Tá cozinhando, tá arrumando casa, tá andando, tá com dor, para. Quando você deitar, faz aquele movimento de dar uma soltada nos órgãos. Pega os órgãos e massageia os órgãos. Sempre que a gente tá com dor, a gente pode massagear. A dor nas costas tá relacionada aos órgãos. Então, deita um pouquinho e faz uma massagem no seu abdômen pra cima, né? Puxando. Eu vou ensinar pro pessoal que tá vendo a live também. Então, ó. Você deita, faz de conta que eu tô deitada. E você vem aqui e puxa, ó. Todos os órgãos pra cima, tá? Bem devagar. Sem ser com o polegar. Só põe todos os dedos juntos, assim, ó. E vai puxando, puxando, fazendo uma meia-lua aqui embaixo, tá? Embaixo da costela, aqui, tenta que a mão entre também. Só esse movimento nos órgãos, ele já alivia a dor nas costas. Tanto na lombar, como na torácica, a própria cervical. Então, assim, às vezes o corpo pede pra gente parar, né? E a gente tem uma aceleração interna que tem que fazer coisa, tem que fazer coisa. A gente tem que parar mesmo. Ficar um tempo sem atividade, física. Ficar um tempo mais deitado. Um pouquinho, não muito, né? Dar uma deitadinha. Quem trabalha muito em pé, também pode dar uma deitadinha. Quem trabalha muito sentado, tem que dar uma levantada. Levanta, sopa, rio, gira. Faz esse movimento de... Se você tem uma janela, por exemplo, você que trabalha corrigindo o texto, você levanta, você tá sentada, você levanta, gira o quadril pra um lado, gira o quadril pro outro. Enquanto faz isso, você vai lá na janela e olha longe. Porque aí você já faz o exercício pra visão também, né? Não fica só o corpo. Então, a gente olha muito pro computador, olha muito pro celular ou pra um livro. Aí precisa dar uma pausa, levantar, chegar ao quadril e olhar longe pela janela. Olhar no horizonte. Porque aí faz exercício. Essa coisa de olhar perto, muito tempo. Depois olha longe. Tente enxergar lá. Ah, árvore, o que tiver lá no horizonte. Aqui em São Paulo é prédio, né? Então, olha assim, você deu uma olhada. Mas também já faz o exercício pra visão. Então, você vai tratar essa dor assim. E procurar não ingerir alimentos inflamatórios, né? Porque você tem uma inflamação de tendinite, de glucite no quadril. É muito comum isso, tá? E muitos jovens têm tendinite também. Não é só a idade que causa isso, né? Então, vai evitando alimentos que são inflamatórios pra melhorar essa inflamação. Então, alimentos que são muito inflamatórios são alimentos que viram glicose no sangue rapidamente, né? Então, a farinha branca, do pão, do trigo, o arroz branco, o próprio açúcar. Tentar comer menos doce, menos coisas com açúcar. Grãos integrais pra limpar esse intestino, pra fazer o bolo mesmo, né? Fecal, a gente precisa de fibra, né? Então, o grão integral tem mais fibra, tem mais proteína e é menos inflamatório, né? Então, pra tirar esse processo inflamatório do corpo, né? Comer muitos legumes, raízes, folhas, frutos... Hoje eu comi abóbora com orégano, assim, assada com azeite e orégano, sabe? Nossa, mas ficou muito bom. Bom, né? É. Você assa no forno? No forno, é. Um pouquinho de sal, azeite e orégano. Ah, que bom. E é fácil de fazer, né? É fácil. A abóbora com a casca, né? Aham. Fatinhas finas, assim, meia lua. Sei. Aqui, as receitas são no YouTube, canal do YouTube, né? Ou não? Fica no YouTube. Ah, no YouTube. No YouTube eu tenho mais costume. Instagram que eu tô começando a mexer agora. Tá. Você entra lá no canal, aqui do Terapia, que é essa live, vai lá pro YouTube. Você vai ficar lá gravada você no YouTube. Ah, certo. Aí você entra no canal do Aqui do Terapia, vai em vídeos. Aí você vai ver todos os vídeos que tem lá, tem vários vídeos de receita. E tem esse do suco, pra você aprender a fazer o suco que limpa o intestino. É linhaça com agar-agar, com um pouquinho de mamão, se você quiser. Pode por água, pode por suco. Aí bate tudo e toma. E fazer o agar-agar, que vai ser muito bom pra você também, pra limpar o intestino. Tá, isso. Pra reconstituir essa parte da artrose, o agar-agar é muito boa, né? Porque ela ajuda na produção do colágeno. A gente precisa de um pouquinho, se vai fazer fisioterapia, né? Um pouco de alongamento, porque se tem um pouco de artrose, que você falou, não é? Tenho. Até nas mãos, tem aqui na face e na coluna também tem. Tá. E uma coisa boa pra artrose são exercícios que tenham um pouco de alongamento. Porque esses exercícios, eles ajudam o colágeno ir para a articulação, tá? Então, assim, a gelatina agar-agar é uma gelatina que é um pozinho. Você acha que chama agar-agar. Você acha em loja de produtos naturais, em loja de produtos orientais, né? Que usa muito no Japão. É uma alga. Uma alga mesmo. Eu já chuprei uma bala. É, tem bala também. Aí você faz uma gelatina em casa. Pode ser até sem sabor, só com água mesmo. E todo dia você tira um pedaço dessa gelatina e põe no suco. Ou bate, ou bato no suco. Ou você pode fazer a gelatina com sabor mesmo, né? Com suco de maçã, suco de uva, qualquer suco que você usa sem açúcar, de preferência. Você faz essa gelatina com pedacinhos de fruta. Aí você vai comendo diariamente a gelatina para o seu colágeno também, tá? Porque a artrose, né? Ela causa um desgaste no disco mesmo. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma vértebra da lombar, né? Duas vértebras. No meio tem um disco aqui. Esse disco, ele é um tecido cartilaginoso. Entre cada vértebra dessa, essa é a ponta da vértebra que a gente toca. Essa aqui é a parte da vértebra que estão os órfãos. Aqui está o rim aqui em cima, tudo, né? O intestino fica aqui desse lado. E esse lado é a ponta que a gente toca nas cristas das vértebras. Cada articulação dessa, cada vértebra tem uma articulação entre um e outro. E esse colágeno que fica aqui, ele resseca, isso que é a artrose, ele desidrata. E precisa, essa cartilagem precisa de colágeno também, né? Que é o colágeno que a gente mais usa, é o tipo 2. Nas articulações também, da mão, do joelho, tem cartilagem. Tem cartilagem, toda articulação tem cartilagem. Aí a artrose começa aqui a desgastar, tomar muita água para a artrose, para recompor, porque esse tecido cartilaginoso, ele é formado de água, de colágeno, tá? E aí esse osso começa a tritar com outro osso. E isso que dói, isso que dá a dor. Esse osso também, como não tem mais o disco, ele começa a pinçar esse nervo, que sai aqui do meio, das vértebras. Aí quando ele está no nervo, dá essa dor que desce, pode descer para o quadril, pode descer para a perna. Esse nervo inflama, né? Porque ele está pinçado. O próprio osso começa a criar umas pontinhas que a gente chama de bico de papagaio, que ele cresce justamente porque esse disco não está assim retinho mais, esse disco está deformado. Então ele cresce o osso para você continuar em pé, para você manter. E tem um que ele tem uma linha, assim, um fio dental só, gente. O médico falou, a gente não pode perder isso aqui, só tem uma linhazinha, só. Já acabou tudo. E o meu pé esquerdo também fica bem dormente, sabe? Não sei se é por causa da... Pode ser. Porque esse nervo aqui, tá vendo esse nervo amarelo, que sai entre a perna, ele sai lá da medula, ó. Aqui é a medula. Aí esse nervo que sai aqui, ele vai até o pé. Tem vários nervos, milhares. Eles vão até o pé. O ciático, por exemplo, é um nervo grosso, que vai até o pé também. Então, se pinça aqui, reflete lá da doença, da dor, da diferença na sensibilidade da região, que é o caso da hélia também, que pinça o nervo. Então, toda a enervação que vai para o seu pé, ela sai lá da lombar, tá? Então, precisa recompor essa cartilagem. Então, usa agar-agar, você vai ajudar a recompor, do joelho, da mão, né? Come alimentos bem de verdade, comida de verdade, que tem muitos minerais e vitaminas, né? Então, por exemplo, a cartilagem, ela precisa de magnésio, ela precisa de cálcio, de manganês. Então, você coma bem, cuida da alimentação, como se ela fosse um remédio mesmo, que você precisa todo dia ingerir, né? Para formar. E faz pequenos alongamentos com o seu corpo, porque o alongamento que faz a recomposição da cartilagem, tá? Quando é osteoporose, faz exercício de força. Quando é artrose, faz alongamento. Então, o ideal é a gente combinar os dois, um pouquinho de força com um pouquinho de alongamento, tá? E faz a receita do agar-agar para a sua... Procura, se você não achar aí, você me fala. E a gente manda para você, daqui de São Paulo, tem muitos japoneses, né? Mas deve ter aí também o agar-agar, compra pela internet. Para fazer gelatina fica gostosa, gelatina com pedacinhos de fruta, eu faço para minha neta, muita gelatina de agar-agar. Aí você adoça com alguma coisinha que você fizer, o mel, uma coisa assim. O mel, quando você vai adoçar, você coloca ele já no final, porque o mel, ele não é para ferver, tá? Porque ele perde as propriedades, se ele ferver. Mas adoça com a própria fruta mesmo, suco de maçã, é muito doce também, né? E cuida, cuida com esses pontos que são os pontos terapêuticos do quadril, tá? Aham. Entendeu bem que esses dois, ó, tá vendo? Entendi, eu marquei, eu marquei aqui com a canetinha de realce, eu achei a canetinha aqui, marquei já. É, e esse aqui eu não esqueço, esse aqui eu marco depois. É, para quem está assistindo, se a dor está desse lado do corpo, os pontos do quadril vão ser desse lado da mão. Se a dor estiver desse lado do quadril, do corpo, vão ser aqui, do outro lado, tá? Então, depende do lado, você coloca a mão assim, de frente, não assim, você vai selecionar o lado. Se é esse ou se é esse, o quadril está aqui, o quadril está aqui, ó. Tá? Obrigada, Vipala. Obrigada, Vipala, pela participação, tá? E como me lembra, eu falei aqui no começo da live, maçã, planta aí, você mora em casa, planta o melão de São Caetano, arruma umas... Ah, sim, no nosso terreno, a gente tem um sítio, um terreno, lá tem muito esse melão. A gente tem comido mandioca, taioba, eu tenho aqui. Que ótimo. Tem que aproveitar, né? Quando o melão de São Caetano, diariamente, sempre que der, lá, você traz do sítio... É ele mesmo ou é a semente? É ele mesmo, né? É ele mesmo. Você tem que tirar a semente, corta, faz ele... Ah, tá. Ele cru. Ah, sim. Ou, cru, você pode bater no suco, que fica o suco verde, ele é amargo, né? Sim. Mas você pode bater no suco, refogadinho, tipo giló, tipo qualquer legume, assim, refogado. Ah, sim. Sim. Tá? Tá ótimo. Obrigada. Tá, então fica bem, tá? Obrigada. Obrigada. Então, um beijo, um beijo de todo mundo, tá, gente? Bom fim de semana aí pra vocês, venham frio por aí, se cuidem. Não, não deixe o corpo esfriar, mantenha o corpo quente, porque o frio aumenta as dores. Usa sempre calor, aquece o seu pé, aquece o corpo todo, não deixa o frio entrar no seu corpo, tá bom? Então, fiquem bem. Beijo, beijo, beijo. Outro. Tchau. Tchau.